Uma pessoa morreu e dezenas adoeceram nos Estados Unidos devido a um surto da bactéria Escherichia coli ligado a hambúrgueres servidos na rede McDonald's. Segundo os Centros para o Controle e Prevenção de Doenças, os casos estarão ligados a hambúrgueres servidos na rede McDonald's, conhecidos como Quarteirão. O surto começou no fim de setembro e se estendeu a 10 estados do oeste, com a maioria dos 49 casos concentrados no Colorado e em Nebraska, segundo a Agência de Saúde. A ação da rede de lanchonete caiu mais de 8% em Nova Iorque nas negociações posteriores ao anúncio. Dez pessoas foram hospitalizadas, incluindo uma criança. Uma pessoa idosa morreu no Colorado, informaram os centros. Todas as pessoas afetadas eram portadoras da mesma cepa da bactéria e relataram ter consumido sanduíche Quarteirão antes de apresentarem os sintomas. Embora ainda não tenha sido identificado o ingrediente que causou o surto, autoridades se concentram na cebola e na carne que foram recolhidas das lanchonetes nos estados afetados. Em uma mensagem de vídeo, Joe Erlinger, presidente nos Estados Unidos da rede de lanchonetes, disse que a segurança alimentar é muito importante para todos no McDonald's. Ele disse ainda que a rede tomou medidas para retirar de forma proativa as cebolas fatiadas que são usadas no Quarteirão em alguns estados. Também tomaram a decisão de retirar temporariamente o hambúrguer dos restaurantes em determinados estados. Os centros de prevenção de doenças recomendaram aos clientes que consumiram o sanduíche e tenham apresentado sintomas de intoxicação, como diarreia, febre e vômitos, que procurem um médico. Esses sinais costumam aparecer três a quatro dias após a exposição à bactéria e a maioria das pessoas se recupera em um prazo de cinco a sete dias sem tratamento. Alguns quadros, no entanto, podem exigir internação.